Não é você fazer coisas diferentes, mais ou menos, meia boca, porque se você fizer uma coisa diferente, mas você nem fizer aquilo direito, também não vai ter resultado, por isso que mudar o comportamento dessa forma também não vai te trazer sucesso, você tem que fazer diferente com maestria, com excelência, estudando, se dedicando, indo lá no erro, na tentativa e erro. Tentativa, acerto, testando aquilo que você está fazendo, porque aí sim, você começa a fazer diferente, vai ter um resultado diferente, por quê? Você está se dedicando para aquilo, entende? Então, por que só a gente tentar mudar o nosso comportamento também não vai funcionar? A gente precisa mudar esse comportamento com excelência, pessoas queridas. Então, eu espero que, né, vocês tenham entendido que só a reprogramação mental, ela não vai ajudar você a se tornar uma pessoa da insuficiência digital. Obrigado. Obrigado. Obrigado.